Olá, galera! Aqui é a Reu, e fazemos um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na Casa da Veia, professora Movado, escute de mexer, ela mesma, a Veia, tá um pouco alto, deixa eu baixar aqui, galera. Tá um pouco alto. Ó, estamos aqui na Casa da Veia, como falei aí pra vocês, todos os dias, às 3 da tarde, quando não tem atualização, tem... Dica de inscrito, galera! Quer dar uma dica e aparecer aqui no canal? É muito fácil, é muito simples, só colocar aí nos comentários, ou pode mandar também por e-mail, pra dicasrenatinha, arroba, gmail.com. Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela, Melissa Chiara dos Santos Costa. Ela fala o seguinte... Olá, Reu, tudo bem com você? Espero que sim. Tudo bem, muito educada ela, né, gente? Tem um bug na Scary Teacher. Você vai no armazém e pega o martelo. Vai naquela escada que fica perto da piscina, que dá pra cozinha, ó, tá bem explicadinho. Pega o martelo e martela as escadas de baixo para cima. Pega qualquer escada e bota do lado da parede. Sobe e debaixo da escada vai ter uma passagem secreta. Gente do céu, é muita coisa, mas parece top, hein? Beijo, meu nome é Melissa Chiara. Melissa é o nome de uma das minhas sobrinhas, galera. Manda beijos, sou sua fã e de toda a sua família. Beijo, 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 beijo. Muitos beijos, Melissa. Muito obrigada aí pelo carinho e pela dica. E vamos ver, galera, se a gente vai conseguir fazer essa dica aí da Melissa, beleza? Ela não falou fase e quando não tem fase necessária, a gente vem pra fase da sauna. Por quê? Porque na fase da sauna a gente tranca a véia e consegue fazer o bug com muita calma, né, galera? Gente, eu tô muito curiosa pra saber aí desse bug. Eu já vou deixando de palavra secreta, escada, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem escada vão ganhar uma loucura seu. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Grita, galera! Ih, gente, tô louca. O likezão, meu pôs mão. Deixou aí o likezão? Comentou escada? Então, bora pro game. Gente, já tava eu, igual uma maluca, indo direto pro depósito, quando primeiramente a gente precisa pegar a bomba de fedor pra véia ficar trancada, né? Então, vamos ver, vamos ver. Ô, ô, ô! Bomba de fedor. Peguei a bomba de fedor, vou até tirar a câmera, porque agora ela vai pra lá e sem a câmera a gente consegue enxergar melhor, né? E agora, eu vou pegar escada e martelo do depósito, como disse Melissa, beleza? Vamos lá. Vou desligar essa TV, sempre faço isso, porque eu não gosto de desperdício de energia. Vou pegar aqui, ó, essa escada. Ela falando, gente, de... Meu Deus, essa aula está maravilhosa. Ó, ó, meu Deus, uma sauninha de terninho. O martelo do depósito, assim como mandou Dona Melissa. Eu vou pegar essa outra escada aqui só por precaução. Ela falou que pode ser qualquer escada, beleza? E aí, vou parar aqui do lado, só pra eu conseguir ler de novo. Porque tem toda uma ordem a seguir e eu não quero errar essa ordem de jeito nenhum, né, gente? Ó, ela fala o seguinte, eu tô abrindo aqui o comentário de novo. Então, tá, aí você pega o martelo. Já tô com o martelo aqui na mão. Martela as escadas de baixo pra cima. Ok. Martela as escadas de baixo. Olha como ela falou bem, né? Ó, vou martelando de baixo pra cima. Ela falou bem explicadinho, né, galera? Ó. Martelando, gente, vamos lá. Eu não sei se tem que martelar todas, né? Ela falou só martela as escadas de baixo pra cima. Ó. Se não, no próximo a gente tenta todas, beleza? Se não der certo... Ih, cadê? Opa, Lele, veio parar aqui embaixo. Parece realmente que tem uma passagem secreta, hein? E agora? Não dá pra pegar? Mas tudo bem, eu já martelei todas. Se não der certo, eu vou ter que reiniciar pra gente fazer de novo. Porque não tem mais como agachar, né, galera? E a gente não tá conseguindo pegar daqui, tá vendo? Não tá dando. E ela falou que tem que ser o martelo de depósito. Aí ela falou pra depois colocar a escada na parede e subir que eu ia ver uma passagem secreta. Eita! Ué, cadê a escada? Não, pera, não foi. Ela falou pra pôr a escada na parede. Eu não tô vendo nenhuma passagem. Vocês estão vendo? Gente, será que eu sou trouxa? Vamos tentar pular na passagem? Não. Aqui é aquela ponte invisível, né, galera? Mas... Passagem secreta? Deixa eu ler de novo, gente. Porque eu acho que a gente vai ter que tentar mais uma vez. Pera aí. Ó. Aí ela falou pra martelar de baixo pra cima. Pega qualquer escada, bota do lado. Sobe. E você vai ver debaixo da escada uma passagem secreta. Debaixo. Gente, tô vendo não. Ali é o armário. O armário ali é onde tá o martelo. Eu acho que a gente vai ter que tentar de novo. Vou pôr pra gente tentar de novo, beleza? Porque como a gente perdeu o martelo, não dá pra gente martelando uma a uma a escada. Então, vou martelar cada degrau. Que pode ter sido isso. Nosso erro que ela falou martela a escada de baixo pra cima, né? Pode ter sido isso. Ela falou, ó. Martela as escadas de baixo pra cima. Então, vamos tentar mais uma vez. E vamos ver, gente. Vai tentando aí também, beleza? Preciso da ajuda aí de vocês pra ver se a gente vai conseguir ou não. Ok? Ok, meu povichos. Baralá, baralá. Ó, ó, ó. Vamos abrir. Vamos ver se vamos conseguir, galera. Vou vir pra cá. Vamos tentar. Vamos tentar não, né? Pegar aqui a bomba de fedor é a coisa mais fácil da vida. Peguei. Agora a gente vai pegar o martelo do depósito. E uma escada. Qualquer. Que ela falou que pode ser qualquer escada, né? Gente, não sei não, hein? Ô, Melissa. Já vai comentando aí se eu tô fazendo tudo certinho. Se tem alguma coisa que eu esteja fazendo errado. Véia, entrou lá na sauna, ó. Tranquilona, né, véia? De boa. Véia tá como? Se sentindo, fazendo uma sauninha. Dando uma suadinha. Vou pegar aqui a outra escada. Ok? E vamos lá. Já vou com o martelo na mão. E vamos tentar agora martelar as escadas de baixo pra cima. Então, vou tentar aqui, ó. Primeiro degrau. Um. Ok. Segundo degrau. Ok. Ih, lascou já. Ah, tá aqui. Beleza. Beleza. Que susto. Que susto. Gente, foi um, dois. Terceiro degrau. De novo, gente. De novo. Ele tá indo lá pra cima. Então, ó. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Vamos pro quarto degrau. Quarto degrau. Gente, é difícil, né? Fácil. É muito degrau. Quinto. Agora, vamos pro sexto. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexto degrau. Gente, que dificuldade. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete. Falta pouco, galera. Oito. Ué. Ah, tá lá. Que susto. Eu falei, não acredito. Justo no final. Agora aqui, nove. Quase que a gente perde o martelo, hein. E o último degrau, dez. Beleza. Martelamos tudo. O martelo ficou ali. Aí, a gente vem. Coloca aqui a escada. Sobe. Eu não tô vendo nenhuma passagem embaixo da escada, gente. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Aqui tem, tipo, uma divisão. Tá vendo? Mas eu não tô vendo nenhuma passagem embaixo da escada, Melissa. Será que é aqui? Não. Achei que pudesse ser aqui, porque tem uma divisão, né? Mas. Não é deca pra mim, gente. Tô vendo nada, 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 nadinha. Nem embaixo daquela escada ali também, não, ó. Tô vendo é nada, gente. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Alguém conseguiu fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir pra Melissa, pra ela deixar aqui o que eu fiz de errado. O que eu fiz de certo. E o que eu fiz de errado. Pra gente tentar mais uma vez. Porque eu não consegui, galera. Se alguém conseguiu, comenta aí que eu quero saber, beleza? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. E me, woo! Tchau, tchau.